Os melhores técnicos de 2021 da América do Sul Sem contar o futebol brasileiro Vale muito aqui, futebol apresentado Aproveitamento, números E lógico, o que sempre causou tudo Levantando taças, amigo É isso que importa E o nível de dificuldade também do torneio, né? Décima quinta posição para Gustavo Quinteiros O boliviano argentino não ganhou títulos pelo Colo Colo Mas conseguiu levar o cacique ao vice-campeonato Depois de salvar seu time de rebaixamento ano passado Com 65,69 de aproveitamento Um dos mais altos do ano aqui no continente Merecia estar aqui Décima quarta posição para Ismael Rescalvo Este espanhol ex-independente Chegou no Emelec sem emplacar muita na primeira temporada Mas 2021 foi diferente Chegou na final da Liga Pro Com uma boa campanha dos elétricos E com um bom aproveitamento 64,55 Foi um dos melhores também, hein? Mesmo sem títulos Décima terceira posição para Serastiano Bataglia No limite dos jogos aí, né, amigo? Não fez tantos Mas fez um excelente final de temporada Ganhou a Copa Argentina E terminou com o segundo melhor aproveitamento na Argentina Coloquei ele aqui Mesmo sem cantar e satisfazer com seu futebol Mas pelos números Décima segunda posição para Cacique Medina Do Tageres de Córdoba Esse sim, praticou um bom futebol Com um time limitado e com várias perdas Fez bons torneios argentinos de 2021 Chegou a liderar a Liga E foi bem na Copa da Liga Futebol de transições rápidas e bem feitas E também com um bom trato do Leblon Cacique já encantou tantos argentinos Que já foi para o Brasil Décima primeira posição para Juan Domingo O Tolissano Deportivo Tátira Grande ano teve o Tigre Muito se deve a Toli Sim, há anos no time Fez a melhor campanha do país E levou o time ao título de 2021 Da Liga da Liga Futebol Time de transições e com bom toque Tolissano já deixou o clube Para ir ao Chile Uma pena para o Carrocelorio Negro Vai sentir Décima posição para Marcela El Loco Robledo Sim, de louco não tem nada Conseguiu levar o recém-acendido Independiente Petroleiro E deu o maior título da Bolívia de 2021 Para ele, grande campanha Com um time de elenco humilde E jogo consistente em casa Defendia bem e atacava com qualidade Num 4-4-2 Com meias e laterais que apoiavam bem O time de sul que pressionava na hora certa E de louco não tinha nada, amigo Só nas camisas antigas, né? Que tinha louco Nona posição para Carlos Bustos Esse argentino também tirou o time lá de baixo No Aliança Lima O time estava rebaixado no início do ano E terminou como campeão Que beleza Coisa também do futebol, né? Futebol consistente Uma boa defesa E marcação foi crescendo durante a temporada Contando com experientes jogadores Jogando em sua maioria com 3 zagueiros Produgida bem pelo meio de campo E os contra-ataques Bons números E o título importante dos grones Bustos no 9º lugar Oitava posição para Eduardo Espinel Olha o que ele fez Olha o que ele fez de novo O charrua do Plaza Colônia Voltou a levar os patas blancas A um título A apertura de 2021 E com um time que se defendia muito bem Tinha bons jogadores por lá também, né? Mas com casas equilibrantes lá na frente também Dava equilíbrio Plaça surpreendeu a todos E Espinel mostrou sua qualidade de novo Ao montar o time Variava num 4-4-2 E num 3-4-1-2 Sim, laterais tinham liberdade Parabéns, Roble Sétima posição para Maurício Pelegrino Os top 10 já adianta Que é o único que não ganhou títulos Mas teve grande desempenho no aproveitamento Jogando bem os dois torneios do ano na Argentina El Flaco montou um fortinho bem forte No pós de bola E suas transições eram eficientes Com bons jogadores lá na frente Time técnico Era bom ver o time do Vélez Jogava quase sempre num 4-2-3-1 Com dois volantes E três meias rápidos e habilidosos E um atacante, sim O time incomodou e muito Mas não levou Levou o sétimo lugar, sim Sexta posição para Daniel Garneiro Olha ele aqui de novo O argentino voltou a ser protagonista no Paraguai Montou um time competitivo mais uma vez Levou o Apertura e levou os Gumarelos A semifinal da Sula, sim Com o Libertar Com um bom aproveitamento no seu país Seu estilo não mudou muito Num 4-4-2 Dois volantes, dois meias abertos Se associando com os laterais E com os dois atacantes lá na frente Time de rápidas transições É, o time de boa sensação Quinta posição para Rafael Dudamel Sim, amigos O venezuelano conseguiu se redimir dos últimos trabalhos Pegou um time que precisava de uma hora de organização E conseguiu dar um grupo muito bom nisso Com caras como Preciado Theo Gutiérrez, John Vasquez, Anker Rodrigues Time era eficaz quando chegava no ataque Volume e marcação 4-2-3-1 Ele quase sempre botava esse time aí É, e o time correspondia Dudamel foi campeão no segundo semestre lá na Colômbia Tem competência o comandante E se deu bem com esse grupo Quarta posição Para Eduardo Domingues Sim, amigo Que façanha foi Del Barba Levou o Colômbia ao título inédio da Liga Argentina No primeiro semestre Levou o Sabaleiros a uma conquista Que vai ficar na história Com grupo de jovens e experientes Como Lapulga Rodrigues e Facundo Farias Domingues variava muito seu esquema Não é ideia de jogo Times intensos na marcação E com saídas rápidas para o ataque Sempre com as bolas paradas também Era uma outra arma Mas sempre um time muito compacto Variava no 4-4-2 Variava no 4-2-3-1 No 3-5-2 No 4-1-4-1 Na sua maioria sempre colocava três zagueiros Como fez nas finais da Copa da Liga É, Bruno Montou um bom time, né? Terceira posição para Renato Paiva Este português desconhecido para a grande maioria Inclusive para os equatorianos Deu um título inédito para o Independiente Del Valle moderno Com ideias ofensivas E com bom trato del Ballon Dos treinadores deste ano O que mais me deu esperança de ver E gostava de ver o time dele Se implantando três zagueiros Num 3-5-2 Time de toque de bola E transições rápidas também Vinícius Moro demorou para se acostumar Mas logo o time entendeu os movimentos E o time rendeu muito mais na parte defensiva Paiva foi o cara no Equador Segunda posição para Maurício Larriera Este uruguaio de 51 anos Finalmente deu seu salto De armadurecimento Já trabalhou no Chile Na Argentina Em times menores do Uruguai Pegou esse penharol bagunçado E arrumou a casa Num time bem equilibrado Que primava pela marcação forte Em suas linhas E conseguiu levar o título Do clausura e do uruguaio Sim Além de levar os carboneiros Na semi da sul-americana Jogando sempre num 4-2-3-1 Conseguiu dando com dois volantes De marcação Gargano e companhia Isso dava liberdade para os laterais E os meias de velocidade ariscos Com o caso de Facundo Torres E Canóbio E lá na frente a máquina goleadora Canário Álvarez É o time bem equilibrado Primeira posição para Marcelo Gadi Ah, deu nenhuma novidade, né amigo? Há anos é um dos melhores técnicos De futebol sul-americano Mas há tempos que não tínhamos Um mandante assim, né? Ganhou a Liga este ano Torneio que faltava para El Muneco Sim, ganhou de forma impecável Depois da eliminação para o Galo Na Libertadores Montou um time jovem E com a sua ideia de jogo Sim, contando com o brilho De Julian Álvarez Que jogou demais nessa temporada Jogava quase sempre um 4-4-2 Num losango no meio Mas sempre com toque de bola Triangulações E pode mudar o ânimo E mudar os jogadores Mas o que não muda É o estilo ofensivo Do River de Gallardo E nem o primeiro lugar Dessa lista, né? Não tem mudado também não, né? Vou deixar também com vocês A lista de aproveitamento De todos os maiores técnicos Do futebol sul-americano Nessa temporada Alguns não estiveram nessa lista Mas tiveram um bom aproveitamento Mas aí eu contei o campeonato E tudo mais Conta aí com a lista Dos 12 melhores De aproveitamento Na América do Sul